Só pra ver aqui a qualidade dos jogadores Eita puta de gangbang Estamos sempre a perder a puta da faca, mano Ah, cara, cara Cá, pra mim é o gajo do café, mano Já sabem, tirar crossfire, né? Cá filha puta, tem que entrar, né? Parem com essa merda de tirar crossfire É pá, para com isso, mano Mas o quê? Já estás IR, foda-as lá o bicho A gente perde sempre no crossfire E nos outros ganhas? Foda-se Vai ser back a lot Pelo amor de Deus, essa é a cara fixe Vai ser back a loot Strike, cara, strike O strike não vai ser difícil Strike é uma merda Vocês viram que somos uma merda no strike, os gajos vão pro strike, certo aí Mas no strike ganhámos, mano Não é, não é, não é, não é Sim, é, tá bom xitar, três e seis Ah, pô, acho que foram mesmo ver, mano Acho que eles foram mesmo as front shots, viu? E deixa eles ver, mano Que panadinho Que panadinho Isso aqui era? Sim, não vou Com maionese, mano Com maionese, mano Com maionese, também No pão O que é que o Shai tá aqui a fazer, hein? O que é que o Shai tá aqui a fazer, hein? E aí, o que é que o outro? Ah, mano, come on, caralho Bora, caralho Tenho fome, quero ir comer Tô aqui abaixo não pra nada, mano Só comi um almoço Só comi um almoço Então não fui um pra nada ao homem, mano Não Ou duas vezes vem umas sete horas de almoço Pra nada é logo que tá a mãe de uma costeleta Vamos jogar bacalhotes Vamos jogar bacalhotes Vamos jogar bacalhotes Vinha a defensa Vinha a defensa Bacalhotes, mano I numeros do que tem a gente Para nada é Por favor Espérate Cá Pint Há 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 Pint Vema a parity Tato Te deu Tato Cuidado Bora, tá ele de ref Ah o rapino tá no caralho E o rapino? Tá ali em spectator mano? Daí a foto outra vez Trolladinha na internet Bora Tá fia, record Tá vivo Tá ali Tá também Por aí É verdade, é faca E o 4-3 Esquece agora 10 em defesa Tá fia Rapino Tá fia Ah, 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 tá fia Ah Ah Não Não Mano O que eu tenho que dizer? Ah Estou bem Estou bem Estou bem Estou bem Estou bem Foda-se Que malha Foda-se Olha o gás nascer Ai não Estou bem ivos O que eu tenho que ver? Estou no Estou grander Estou melhor Agora não vi nenhum gajo Ninguém Eu vejo com M application Eu vi este Ah Uma outra vez 就是 Eu não tenho nada de caídas Ei, caiu uma na cabeça É um turnade, não deixavas Estou aqui, estou ali Estou ali, estou ali Estou aqui, estou ali caído as chapas Está no L Olha mas está a naida, queima-me na cabeça Queima-me na cabeça Vou Ah, daubro ao coelho Essa Era esse O que era esse Eu não estou a ver o meio, não estou a ver nada. Só estou a ver o baixo. Está no ar? Está no ar? Eu sei. Está aqui no meio. Está no meio. A frente do ar, rápido. Ali? A frente do ar. Já passou. Já passou. Estas a ver o ar? Estou a ver o ar em baixo. Estou a ver a bomba. Estou a ver a bomba. Estou a ver basicamente. Ele está na máquina. Ele está. Está em casa. Ele está. Está em blocos. Estou na frente. Estou na frente. Vamos lá depois outra vez, que eu vou demorar muito pra chegar as ruínas Oh mano, está a falhar aqui essa Está no L Estão dois no L, um no meio Não consigo ver, ele está a ser mortado O meio de outros pedidos, tudo, isto é ridículo Aí está, Magic Reconnect, pistolas As estão ruínas em baixo E o James Bond tem que... Eu quase que tinha visto a puta da cabeça dele Olha, ali em baixo Só puta Explosives planted a foder Dá pra ver daqui Sabia mano O que é que eles me picassem? Ah Vinhas outra na casa Era bem, era bem Era bem, era bem Olha, vou roxar bem Ainda não consegui chegar a um round Nem eu Nem eu estou Eu dei logo Vou meter neide atrasada no link Eles metem agora neide ali nas chapas em cima Mas no outro round de 0 Olha, matei um no link Matei outro no L Tão no meio Tão no meio Nosso meio Nosso meio Nosso meio Está na coisa vermelho Não, está cá onde? E está com essa vermelho Está a casa do meio Não, não está a casa do meio, esquece Vou virar a casa do meio Tão em baixo encampado Tão no meio, está no contentor mesmo Contentor, contentor Cuidado rápido. Cuidado o teu tomate. Cuidado o teu tomate. Estão dois vivos. Isso, isso. Casas bem agora. Estava em baixo, filha da puta. Estava nas escadas. Estava nas escadas quando me matou. Ganhei o tanque, pera. Fica assim, fica assim. De que o gajo panetei rápido. Se o gajo vai para lá em cima, falta-te. Ele já saiu da casa do membro. Joga para ti, esconde-te. Veste tuas costas só rápido. Não, é impossível ele ter passado. Normalmente eu não posso ter saído na câmara dele. Já saiu, ela não está aqui. Já saiu bem, era óbvio. Então foi para ouvir. Ziu pela janela do buraco. Está em cima. Foi num timing. Confio no que eu estou a dizer. Foi num timing do caralho. É, ia pegar no megafone. O gajo está a dizer, mano. São de corso. Tinha quase certeza que quando ele matou alguém, o último gajo a nos ter. Man, porque é que ele cai? É o passador do link. Está no meio, no meio. Conta-lheitor. Está aqui a bomba. É que te vamos. São dois meio, dois meio. Conta-lheitor. Acho que está o outro. Eu matei no contator. Ok, então agora os dois. Está no L. Olha, aí embaixo. Olha aí, mano. Morda-se. Caraca. Eu não vejo ninguém. Não vejo ninguém. Ele saiu. Ele saiu. Está nos blocos. Não está na crise da bomba. Oi, ele viu-me. Até logo. Ai, mano. Explosives planted. Caraca. Caraca. 完ante. Caraca. Tem que cortar no link. A ver o caso. Estava em cima. O que... O que... Está no 5x2q. Boa. Foda-se. Foda-se, puta que parei-te. Olha, um no link acerto, mas estão lá em baixo, estão lá em baixo, estão lá em baixo, está aqui no MG, está atrás lá nos blocos, ai, o sniper no L, o sniper no L, não vi, só vi a boina, tens outro respect, estão lá em baixo, é em cima, é em cima, é em cima, é em cima, a bomba, estou contigo, Está o Outro E aí, está o Outro Aquilo a um gajo respect, não era? Era um gajo, mas está me entendo nos blocos, eu tirei a mira de lá, o gajo me matou, picou-me Não não, é que o Rapin estava lá em cima Eu saltei, eu saltei para baixo, matei um e depois apareceu o outro. Mas estavam lá em cima, quando o Respect morreu, eu me dei para a tua câmera e estavas lá tu. Por isso é que eu conto bem confuso. Se calhar eras tu. Não sei se calhar. Estão na casa do meio em baixo. Atrás do A, atrás do A, ele está no A. Eu estou no spam deles, joguem com calma aí. Joguem com calma. Estão no buraco do coelho, está morto. Estou costas deles, calma. Estão na casa do meio, gajo. Está aqui um, meu. Olha, estão na bomba do A no site. Calma. Olha, aí em cima acho eu. Estão no tanque. Mais treco. A casa lá em cima. Oh puto. Vou te contar aqui. Ai meu deus, mano. Explosives. Tenta ir ruínas, puta. E não fazes uma daqueles. Porque é nas ruínas. É as inúte. É que foi o primeiro da bomba. A bomba não tirou a morrer estavas ali também. Aqui mais vale não abaixo. Impossível. É que mais vale não abaixo, não é? Morre aí nas ruínas, mano. Como é que morre ali no A? Só tens 30 de ping, cada vez dá a terra. Eles chegar passam um A. Ligou. Caramba. Estão no L. Estão no MG. Os copos não ficaram. Estão no L. Estão no link. Dois link. Estão no casa do meio. Eu estou no casa do meio em cima. Mano. Estão abaixo as ruínas. Não, pronto. Estão na tua frente. Estão na tua frente. Estão na tua frente. Estão no N Heart. Um. Estão no dois. Poder tem que entrar aqui outro. Está um eony por longe. Estão no Robin e door em cima. Estão no teas. Carso de amarelo. Está o Sniple. Deve ter a casa de meio em cima, oh, gajo. Tempo, tempo, tempo. A direita, a direita. Foi fake, foi fake. Mano, tu ouviste eu correr. Foda-se estes gajos, mano. Estes gajos estavam, dois gajos no spawn, foda-se. Não sei o que é que se passa com a minha net e com os perdidos, este é no verão alemão, não é? Acho que sim. Não sei o que é que se passa com a minha net e com os perdidos. Olha, estão no spawn. Eu já estou lá em cima. What the fuck? Estão no jardim? Estão em cima um gajo. Foda-se. Estão no buraco. Estão no A em baixo. Estão no A em baixo. Estão em cima, em cima. Estão em cima, senão perdão. Não morra só, Dan. Estás 3 para 2. Está ruim em cima. Está ruim em cima. Está ruim em cima, casa do meio. Estão no A. Estão no ar. Estão no ar com piresso. Estão no ar com piêna. Estão no ar com piêna. Está ruim? Explosivos plantados Mas parece em cima Faltou a capa Vai ter de puxar para ele Faltou Ai está no meio Não está? Foda-se Ah puta deita de caramba Está a difusar a primeira mano Saltou Ah puta deita Tu mesmo saltou não Foda-se Eu já sabia que a gente tinha saltado Foda-se Ah puta deita de caramba Foda-se Foda-se Disseste um colo de merda Foda-se Tem um A Tem um A Há outro no A Veja-me lá em baixo Se dá perdão Vigas 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 Opa ai falta olhar para trás Há um caso zoom em baixo Cuidado com o nosso spawn Cuidado com o nosso spawn Cuidado com o nosso spawn Veja o nosso spawn No tanque Este gajo já Está aqui Está lá Está no A Está no A À esquerda Foi fake Foi fake Vamos lá sobre Vamos lá sobre Vamos lá sobre Está no A Está no A O gajo está a puxar a topo Está a puxar a topo No topo da casa do meio Tem um A Está só meio em baixo Lá está aqui a bomba Eu tenho meio Vão ir a ruínas em cima A bomba está fora da casa também Eu estou vendo ruínas do lá em cima Ele está a ruínas Nas escadas ainda Está pegados E o outro Não se foquem só nesses cais Faltam dois Vou até o sniper que estava no L Olha agora Agora pera o tubo para olhar para o gajo Nice Nice Estou a dar para ruínas Ele está aí atrás Ele está aí no canto à direita A show Nice Estou boring Mano Perda dos jogadores Fala-se Mais um Vou guardar a menina Aí vou meter a ler no link Ao meio do round Vou matar sem paul Estou no spawn No spawn Estou no spawn No spawn Estou no spawn Estou no spawn 3 gajos no spawn 3 gajos no spawn Mano Putz WTF Mano Os gajos são todos lá Estou lá a meter uma smoke Até se for Olha aí o barulho Faltar dinheiro para ti Estou no elo ou fostou outro choque? Estou no elo ou fostou outro choque? Oh mano Link Puta que pariu Está o link com a capa Mataste quem? Ele matou um a capa Faltou a capa do link Está a dar Ah o urso Mano estou lagado Estás lagado até olhar o meu ping Mas eu não tenho ping Mas eu sim tenho ping Estou a acertar nos gajos Estou tipo a registrar como se tivesse 200 de ping Não sei o jogo tinha 90 de ping Agora tem que ser E o beat no crossfire com 40 Pois É É Olha vou a direto Vou a direto Vou a direto vou a em cima Vou roubar a bomba Não sei Não ia morrer de neve Estão mano Falei só Opa porque é por tanto Passa-me Estão a puxar costas ao carro Olha o braço do coelho Acertei no meio Braço do coelho Está down Cuidado aí em cima amigo Ah em cima um Ah em cima down Ah em cima down Tá O chapa está down Olha acertinho Acertei no meio No meio Está no meio Contentor Está choveu São chapas Chapas em cima Contentor então Mais 3 Falta do contentor Contentor Assalta Oh dan mata-me o gajo meu Por amor de deus Foda-se Explosives planted Ei Olha que sorte Eu estava a ver que o dano falhava os tiros O gajo entra em baixo Mata o gajo da bomba E põe-nos ao estresse Estava a ver isso Estavas viste Flashbacks para o Vietnam mano Foda-se É assim que se perdem as rondas Não Eu tenho que calma Não mas é verdade É o que eu estou a dizer És um gajo negativo Caralho Estava a meter uns 5 nades Estava a passar Caralho Até ele se meterá à direita Ao próximo lado Aonde? Foda-se Eu sou o timing deste Filha da puta A direita aonde? É para que é a direita Não há bom Não há bom Tal que não há Ah Ai Poderês saltar para estrane Ah Eu não sei Não acertas nada Não acertas nada Caralho Olha para a esquerda Ou alguém junto ao lado Olha para a direita Que é a pena Acertaste? Não Eu não disse que ele estava pegado Eu disse que estava ali Não sei Tô eu a dizer Não acertas nada Eu nem sabia que este gajo estava ali Não sei... 2 lá em baixo, 2 lá em baixo, vão arruxar, vão arruxar o L O tanque foi, cuidado com o tanque Tanque, 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 tanque Cuidado Estão nas caixas, estão nas ligas Como é que está aí a sniper mano? Estão muito fadido Eu não o vejo nas ruínas Ele vai me matar aqui, minha filha da puta Está down Ruínas está down, ruínas não Era esse mesmo LOL, está outro Vai, LOL Fácil Fácil Está em baixo Eu pensei que era morto mano É morto é LOL Tens apanhar um timing O gajo vai para a esquerda Ele vai voltar por aqui Está atrás do bloco Está atrás do bloco Vai descer a dor Está à direita, está à direita Checa à direita Olha, filho da puta foi-se embora Sai Tempo, tempo Cuidado Deixa eu passar uma dele E aí E aí É É E aí Será que eles puxam os blocos no meio, provavelmente Estão não em baixo Se não é para estar down Um chapa está à esquerda Está surto, está surto Está nas vigas o gajo Chapa está down Ok Está no meio está down, está o outro, está embaixo Está o outro Faltou o das chapas, o das vigas, o das vigas, está em baixo Nice Que nerd mano, num ângulo de merda a olhar para cima com a mira cravada São vocês estão a pôr aquela smoke ali à frente do A? Não Ah, ah, eu estou Não ponhas Mete, mete, mete Não está ninguém ali a olhar Não está ali nenhum sniper, não está ninguém a puxar E eu, depois de dar calor Mas isso é para nós Ruínas Andando a pegar down aí, mano Ruínas em cima e no meio Ah, já ouviu Só tenho o meio em baixo Está bem Ruínas em cima está down Era o do meio Era o... Yeah Acho que sim Tu... O gajo não bugou pelo aparelho agora na tua câmera rápido? Não ouviu Bora, mano Vai lá, puxar fake e o dano que vêm os ao meio, mano Troca em posições, puto O dano que dê fake Está de scope Só voar Oh, que caralho Só voar Está bom, está bom Uh, dá rápido Ah, está ali Está bigas, 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 bigas Ok Vocês demoram um boete de tempo para pensar, mano Para pensar-se Não, eu estou a jogar com um bom Estou a jogar seguros Não, não sabemos onde é que ele está Tivemos que chegar ao local O outro, vocês sabiam onde é que ele estava, caralho Dá-lhe a bomba, só voar Yeah Tipo, não percebi essa dica, mano Andando a bloca a pistola, foda-se, caralho Cuidado a puxar meio, os blocos do meio Há um aí embaixo, há embaixo Há um lá atrás Há em cima Não é para lá em cima Está down, está um nas vigas Há tem vigas Está down e está um no lá em baixo Há embaixo Não revela-se, louco Estão lenta Estão lenta, não Uh, mas eu tenho que ter entrado no spawn deles, este gajo não voltou Não metes a smoke rápido Não metes, foda-se, que um gajo não passa Não passas, mano, não está lá ninguém Quem? Então é tu Eu não tenho que estar dentro de T já Não sei se eu tenho vigas Não sei se eu tenho que estar dentro de T já Posso dar um H para dar dentro do A? Há em baixo Matem um atrás do A O chapa, chapa, chapa Está down, está down Está em cima do Bobcat Está para o carro outro Ai, é puto Atrás da chapa Tudo a sur Vou ver se A garagem A garagem 1 Fazer o scope Fazer o scope, ao respeito Está aí em baixo Qualquer de Q Não morra só, spendo Espera Ok Feito a subir o A Pessoa no mundo Estava caindo Pô pô o smoke ali pra Olha, está no A em baixo Veio para os blocos Tem A capa Deve estar a em cima ao menos Ah em cima! Ele deve ter visto. Não. Oh, não. Não confio no dano todo. É que pareu. Tá aí, pronto. Nice! Eu disse que ele não tinha visto. Não viu, cara? Não brincar, mano. Ele não viu, ele não viu. Não, mano, ele viu claramente, cara. Não brincar, mano. Olha, agora vou meter a smoke. Olha, acho que falhei a smoke. Aqui, ó. Eu não beijo nada, mano. Não dou cobre nenhum. Olha, ele morre pela smoke. São vigas. Estão aí embaixo. Estão aí embaixo. Estão aí embaixo. Estão aí embaixo. Estão atrás das sapas. Já sobe sapas em cima ou não? Ele já neve, amigo. Estão aí. Estão aí embaixo. Estão aí embaixo. Estão aí embaixo. Estão aí embaixo ou em cima? Estão aí embaixo. Estão aí embaixo ou em cima? Estou... O que ele vai matar? Estou com os seus olhos. Não, está com o left. Nice! E o que? Vou jogar. Nice! Foi quanto? 13 quanto? 13 set. 13 set? Um... 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 Um...